E falando em Receita Federal, os contribuintes têm até o dia 29 deste mês para prestar contas ao Leão, hein? Até agora, mais de 40% dos contribuintes sergipanos já entregaram a declaração do Imposto de Renda. Quem teve rendimento superior a R$ 28.123,91 no ano passado está obrigado a declarar. E para tirar dúvidas, a Associação Comercial de Sergipe está prestando assistência gratuita. O serviço é oferecido para pessoas físicas que precisam de orientação profissional no processo da declaração de Imposto de Renda. E estará disponível na sede da Associação Comercial de Sergipe no centro de Aracaju até o dia 28 deste mês. O horário de atendimento é das 2 às 5 horas da tarde. Nós aqui não vamos fazer a declaração do Imposto de Renda e sim tirar as dúvidas, aquelas dúvidas mais frequentes que cada contribuinte tem. O projeto Declare Certo está na segunda edição e já faz parte do calendário de eventos da SESI. É também uma excelente oportunidade para o contribuinte que ainda tem dúvidas e quer fugir da malha fina. Inclusive até ter profissionais gabaritados para tirar qualquer dúvida relacionada ao Imposto de Renda. Então você, contribuinte que tem alguma dúvida, aproveita esse espaço que aqui é dedicado a vocês. O que é isso?